Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um pouco da minha horta, como ela está pra vocês, uma bagunça, olha Tá muito feia Então aqui vai ser o lugar onde vai ser a compostagem, então eu vou tirar esses daqui que nasceu aqui Eu não podia mexer por enquanto, né Essa aqui é a couve, ó, tá bem feinha também minha couve Olha, tem esses negocinho aqui, que isso aqui é só fazer um produtinho que eu vou ensinar no próximo vídeo pra vocês que vai sair Esse aqui é o pé de melão, que nasceu aqui também E os pezinhos de azedinha, mais um pezinho de couve E aquele ali é um pezinho de trevo aqui, que nasceu, de quatro folhas Que nasceu aqui, eu vou arrancar também Daí aqui, ó, o canteiro que não tem nada, né Daí ali é o que vai, é que os morangos estão no pote, né E ali tem um pé de espinafre Vocês estão vendo ali o pezinho de espinafre Daí esse aqui é um pezinho de... É um pezinho de amorinha, né Amorinha do mato, uma delícia Desse aqui é um pezinho de acerola Que eu vou mostrando pra vocês, o pezinho de acerola Daí aqui é um pé de batata doce roxa Daí aqui é uns pés de tomate, que não vingou, mas fazia muitos anos que nasceu aqui E esse aqui é um pé de couve diferenciado Esse aqui é os pés de salsinha, que tá bonitinho E aqui é só um pé de peixinho da horta Dois pezinhos que eu tenho Aqui é um pé de romã Daí aqui a minha horta tá bem feinha Cheia de mato, pessoal Aqui é um pé de mertilha Aqui o meu pé de mertilha tá bem feinho também Eu vou tá arrumando ele Dando uma turbinada na terra Pra deixar bem nutritiva pra ele E aqui é assim, o canteiro, né Esse pneu aqui eu vou utilizar pra plantar também Esse aqui é um pezinho de goiaba Que nasceu aqui, já produziu umas três goiaba E aqui é o pé de cana Aqui é o canteiro vazio, que não tem nada E aqui é um pé de limão Olha o tamanho do pé de limão, pessoal Que lindo esse pé de limão É show de bola Então, aqui tem pé de batata doce branca Que tá ali embaixo, ali, ó E aqui, esse aqui é açafrão Esse aqui é um pé de taioba Que a gente faz salada Refolgado, né Refolgadinho, uma delícia E esse aqui são o que eu plantei aqui Mas como eu não tava em casa durante esse tempo Então acabou morrendo muita coisa Mas graças a Deus, esse aqui é o vingô Que agora o aguei aqui, a terra tá molhada E o aguei aqui tá bonito É um pé de capim cidró, né Esse aqui Um pé de couve Esses daqui são o que o meu marido jogou aqui Que eu falei pra ele que não podia E ele depois se arrependeu Então, esse aqui é um pézinho de ora pro nobles, né Esse é um pé de babosa Esse aqui é um pé de almeirão roxo E aqui no meio Tá junto babosa misturado com espinafre Daí aqui é o pézinho de ora pro nobles Que tá dentro do vaso Que vai ser Eu vou tirar esse Essa árvore aqui Que nasceu junto Pra plantar na praça É um pé de jabuticaba, gente E produziu bastante Esse ano Aqui é um pé de assaboi Uma delícia Vale a pena plantar na casa aí Não perde dinheiro, tá? Então, pessoal Esse é mais um vídeo da minha horta Como ela está E no próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Como ficou E o que O que foi feito Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Deixa o seu gostei Comenta, compartilha Até a próxima Beijo Tchau, tchau